Oi gente, aqui é Tanara Ujo com vocês, mostrando a Índia e o seu cinema. Hoje com a resenha do filme da Netflix Além do Oceano, com o título original Maha Samudran. Ele é um filme telugo. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Além do Oceano, ou Maha Samudran, tem uma tradução literal Ocean. Ele é um filme de drama de ação romântico em Telugu, indiano, de 2021. Ele foi escrito e dirigido por Ajaibu Pati. Ele é estrelado por Charvanand, Siddharth, Aditya Rao e Dari, entre outros. O filme se passa em Visakha Patnam e Andhra Pradesh. Mostra até placas com esse nome. Várias vezes. O filme foi lançado em 14 de outubro de 2021 e tem a duração de 2 horas e 30 minutos. A trama. O filme fala da amizade entre dois homens com princípios morais bem diferentes e tem esta amizade colocada à prova quando eles acabam envolvidos no submundo do crime. Vijay e Arjun são grandes amigos. Vijay, um ambicioso aspirante ao serviço público, como policial, tem planos corruptos. Ele é órfão e tem uma namorada chamada Mahalakshmi, também conhecida simplesmente como Mahalakshmi, que é professora de dança. Ele não leva a sério seu relacionamento com Mahalakshmi, ele mora na casa do Arjun. O Arjun mora com a sua mãe viúva e elogia Vijay por ser ambicioso e trabalhador, apesar de ser órfão, ao contrário de Arjun. Arjun tem um tio que é pescador, chunchu, quer dizer rato, mama. Ao contrário de Vijay, Arjun planeja abrir um negócio com o dinheiro que seu pai acumulou antes de sua morte. Arjun conhece Smita, que o interpreta mal a princípio, mas depois percebe seu erro. Eles começam a sair e, aparentemente, se apaixonam. Um dia, Vijay leva Arjun a uma fábrica de drogas ilegais e explica que a fábrica pertence a um contrabandista chamado Danun Jai, que tem um irmão mais velho deficiente chamado Guni Babji, que criou um sindicato do crime indestrutível. Vendo as atividades de contrabando, Arjun diz a Vijay para iniciar uma investigação contra eles, mas Vijay revela que deseja ingressar na polícia para se tornar uma pessoa influente e se envolver em atividades ilegais para ganhar dinheiro. Enfurecido, Arjun tem uma discussão séria com Vijay. Vijay segue Danun Jai e, acidentemente, o esfaqueia. Assustado, Vijay se encontra com Arjun e Chunchu, revelando o incidente. Chunchu diz para ele sair da cidade para sua própria segurança. Arjun diz a ele para ir para a estação ferroviária, pois ele irá até lá, levando o Marra. Depois que eles chegam, Vijay os abandonam. A cena triste no filme, ela fica muito decepcionada. É de noite, ela sai, o pai dela, que já é machista, já não gostava deles namorando, já brigava por ela ser mulher e não trazia dinheiro para casa, apesar das aulas de dança, era muito pouquinho que ela ganhava. E ele ficava reclamando que queria ter tido um filho homem, brigava com a mãe por causa disso. Bem revoltante de ver aquelas cenas. Mais tarde, é revelado que Marra está grávida de Vijay. Seu pai autoritário e machista a expulsa de casa, e Arjun a traz para sua casa, onde cuida dela junto com a sua mãe. O tio do Arjun, Chunchu, aconselha Arjun a ser um contrabandista para escapar da ira de Babi Ji. Porque com essa coisa do Vijay ter supostamente assassinado o irmão dele, os comparsas queriam se vingar de quem ficou, dos parentes, supostamente parentes e amigos do Vijay. Embora Babi Ji tenha ficado bastante satisfeito. Com muita hesitação, Arjun concorda e é culpado pelo erro de Vijay. Enquanto isso, Marra dá a luz a uma menina e a chama de Puja. Ela fica com bastante raiva pelo que Vijay fez. Muito triste por ele ter partido, de ficar ali. Mais triste ainda, porque não teve nenhum apoio dos pais. Quatro anos depois, Arjun se torna o principal contrabandista com o Chunchu, seu braço direito. Marra e Puja moram com Arjun e sua mãe. E Marra não revela sobre o Vijay para a filha. Ela começa a desenvolver alguns sentimentos por Arjun. Ela está muito triste, muito saudosa e revoltada. Um misto de tristeza e raiva. Até que um dia ela vai fazer a iniciação da filhinha no templo. Eles perguntam o nome do pai, para que ela seja iniciada nos ritos hindus. Inclusive tem assim uma bacia com arroz, para ela escrever Om. Quem segura a menina no colo, bota assim, sentadinha no colo para poder fazer a primeira letrinha, é o Arjun. E aí a Marra não gosta de ver aquilo, fica mais triste ainda, aí fica andando pelo templo. Aí tem uma palestra de um outro Brahmani falando que a pessoa tem que deixar o passado, pensar no futuro, buscar a felicidade. E aí ela senta ali, fica quietinha escutando, aquilo vai melhorando o astral dela. E ela começa a olhar o Arjun com outros olhos. Arjun vai ao tribunal para seu caso contra o Babi Ji. Onde se encontra novamente com o Smita, uma advogada agora de sucesso, formada. E eles começam a sair. Arjun traz Smita para apresentá-la a sua mãe. Ao ver Smita, Marra fica desapontada, pensando que ela quer se casar com ele. Um dia Smita entende que Marra está apaixonada por Arjun. Então ela diz para ele se casar com ela, pelo bem da felicidade de Marra e Puja. Na realidade, ela não gostava tanto do Arjun assim como ele dela. E também ele agora contrabandista, ela sendo advogada, ela quer trabalhar para ele, mas não mais tê-lo como marido. Arjun fica atordoado e não toma nenhuma atitude. Depois desse tempo, Vijay volta e vê Arjun, Marra e a menina Puja juntos, saindo da escola. A menina ia estudar naquele ano. Ele foi lá novamente, se passando como o pai da criança, para ela não ficar sem um pai. Ele interpreta mal a situação e depois se encontra com Babi Ji, que não tem nenhuma força física, mas se acha muito rico intelectualmente, fazendo principalmente fake news. E ele diz que o Danun Jai não tinha morrido em suas mãos. Morreu depois, legítima defesa do Arjun. Babi Ji manipula o Vijay sobre a sua amizade com Arjun. Ele fala que ele já sabia disso, mas não contou para ele, mas ele na verdade queria que ele saísse da cidade junto com o tio, para ele poder dominar a cidade e dominar também a namorada, que ele de fato tinha dispensado. Babi Ji manipula o Vijay. Vijay descobre a localização de Arjun e vai ao seu encontro e pergunta sobre sua família, no que Arjun diz que não precisa explicar nada para ele. Uma guerra enrompe com Arjun, onde Vijay une forças com Babi Ji. Ele sequestra a menina Puja e Tchunchu. Mas Tchunchu consegue ainda revelar que Puja na verdade é filha dele e Arjun se tornou um contrabandista devido aos erros dele. Com o coração partido por ouvir a verdade, ele liberta Tchunchu e abraça Puja. Vijay liga para Arjun e diz que deseja encontrá-lo, não como um inimigo, mas como seu velho amigo e que entregará Puja a ele. O que acontecerá a seguir, pois já falei muito aqui, só mesmo assistindo ao filme, porque eu não vou ficar dando spoiler aqui do filme todo. Apesar da fotografia magnífica, com muitas cenas aéreas, do mar, toda hora tem cena do mar, casal, vai namorar perto do mar, e muitas músicas também, perto do mar, colorido. O cenário ali da aldeia dos pescadores é muito bonito. E também dos belos diálogos, das citações hindus, falam do Mahabharata, falam do Arjun. Vijay fica lá chamando o tio do Arjun de Krishna, porque na realidade no Mahabharata, no Bhagavad Gita, o Arjun teve o aconselhamento do Krishna. O filme foi criticado por mostrar os sonhos dos protagonistas por bastante tempo, mas que nenhum se concretizou de fato, gerando certa frustração a quem assistia. Só depois que o filme dá uma guinada, se percebe ser um filme buscando a realidade e mostrando a dureza da vida. Acho que o final, de certa forma, é satisfatório para alguns. Agora eu vou mostrar um pouquinho sobre os protagonistas do filme. O Arjun é interpretado pelo ator Charvanand, um ator e produtor indiano, que trabalha principalmente em filmes em Telugu, ao lado de alguns filmes em Tamil. Ele fez sua estreia como ator em 2004 com o filme Aido Tarenku. Pelo filme Engeyun Epodun, 2011, ele recebeu o prêmio Siima, de Melhor Estreia Masculina Tamil. Ele também ganhou o prêmio especial do Juri Nandi, pelo filme Mali Mali e Dihane Roju, de 2015. Charvanand estudou na escola pública de Derabad, Degumpet, onde ele foi colega de classe de Ransharan e também do Randabat. Lembrando que o Ransharan foi protagonista daquele filme RRE, que está aí nas paradas. Dançou o Nato Nato. E o Rana Dagubat foi o Balaladeva dos filmes Barrobali 1 e 2. E também protagonizou a série Rana Naidu, que eu também fiz a resenha aqui. Ele depois concluiu o bacharelado em comércio, no Wesley DeGree College. Durante seus dias de faculdade, Charvanand foi escolhido como o melhor novo rosto do hindu. Aos 17 anos, Charvanand frequentou o Kishore Namit Kakur Act Institute em Mumbai. Ele chamou a atenção da mídia pela primeira vez em seu anúncio do Tums App, um refrigerante com o ator Shiranjiv, que é o pai do Ransharan. Mais tarde, ele fez a sua estreia como ator em Telugo, com Aido Tarinku, em 2004, e passou a dividir o espaço na tela com o próprio Shiranjiv, no filme Shankar Dada MBBS. Já o ator de Vijay, Siddharth, é um ator indiano que trabalha principalmente em filmes em línguas Tamil, Telugo e Índia. Além de atuar, ele também esteve envolvido em filmes como roteirista, produtor e cantor de playback. Ele também aparece em muitos anúncios. Siddharth nasceu em Madras, atual Chennai, Índia. Ele começou sua educação na Dave Boy Senior Secondary School, em Madras, Chennai. Depois estudou em Sardar Patel, em Delhi. Posteriormente, ele se formou como bacharel em comércio, com honras, pelo Kirori Mao College, em Nova Delhi. Siddharth participou extensivamente de atividades extracurriculares durante a faculdade, servindo como presidente da Sociedade de Debates da Faculdade e participando do Campeonato Mundial de Debates. Ele então completou seu MBA em SP, Jane Institute of Management and Research, em Mumbai, além de vencer uma competição de habilidades de oratória, que lhe rendeu o prêmio do ano da CNBC em 1999. O primeiro encontro de Siddharth com a mídia veio por meio da dublagem do anúncio do repelente de mosquitos Banis, em oito idiomas, oito idiomas diferentes, em 1988. Ele sabia oito idiomas. Ele observou o que sentia que estava caminhando para uma carreira no cinema desde a infância, mostrando o fascínio particular por escrever e dirigir. Mas apenas se inscreveu na escola de negócios para atender os desejos de seu pai. Ele então buscou brevemente o teatro amador durante seu tempo em Delhi, por meio de apresentações ao vivo com o grupo de teatro Players, ao mesmo tempo em que aprimorava suas habilidades de redação e direção. Depois de terminar seus estudos, ele foi aprendiz do cineasta publicitário Jaendra e do diretor de fotografia PC, Sri Ram, que o ajudaram a ingressar como assistente de direção do filme Kanatil Mutamital, de Mani Hatman. Ele trabalhou no filme, fazendo uma aparição não acreditada como um simples passageiro do ônibus. O roteirista desse filme, Sujata, insistiu que Siddharth fizesse um teste para o projeto em andamento de Shankar, o filme Boys, de 2003, onde o diretor esperava escalar novos atores. Após consultar Mani Hatman, Siddharth conheceu Shankar para um teste e foi contratado no dia seguinte para interpretar o papel principal do filme Muna. Ele atuou no aclamado filme Hang de Bassante, 2006, junto com o ator Amir Khan, famoso ator de Bollywood. Temos aqui a biografia dele no canal. Ele também atuou no filme Filhos da Meia-Noite, de 2013. A atriz Aditi Rao Hidari, que interpretou Amaha Lakshmi, é uma atriz indiana que trabalha principalmente na indústria cinematográfica hindi, participando às vezes de outras indústrias. Ela fez a sua estreia no cinema com o filme Malayalam, Praja Pati, de 2006. Ela passou a ter papéis coadjuvantes importantes em vários filmes hindi, incluindo o drama musical romântico Rockstar, junto com o ator Rambir Kapu, em 2011, e o filme histórico Padma Watt, em 2018, junto com o Rambir Singh e Debka Padukone. Temos aqui também a biografia deles dois. Ela era a esposa do sultão no filme. O ator Jagapati Babu é um ator indiano conhecido por seus trabalhos predominantemente no cinema Telugo. Ele também apareceu em alguns filmes Tamil, Kanada e Malayalam. Em uma carreira de 33 anos, Babu apareceu em 170 longa-metragens e recebeu quatro prêmios filme F.E.R. e sete prêmios estaduais NAND. Ele estreou em Telugo com o filme Simha Swapnão, de 1989, produzido por seu pai, que era um cineasta. Seu primeiro sucesso comercial veio com Pedarak Khan, lançado em 92. Em 94, com o filme de super sucesso Subalagnam, ele alcançou o público familiar e também estabeleceu seu status de estrela. Ele ganhou o prêmio NAND de melhor ator em 96, por seu papel no filme Maavishiguru. Desde 2014, Babu deu uma reviravolta completa na escolha de seus papéis, no que ele chama de segundo turno. Babu, que até então sempre foi ator principal, decidiu interpretar papéis antagônicos e coadjuvantes para manter o gráfico de sua carreira. Por isso que ele aparece em muitos filmes. Talvez vocês que gostam de ver filmes indianos já tenham visto em vários filmes. Em 2019, suas obras notáveis foram Maharshi, junto com um papel crucial, no filme Sierra Naracinha Red, junto com o ator Shiranjiv. Aquele que também trabalhou com o ator que fez o Arjun, o ator do Arvanand. Aqui vocês podem ver o elenco, junto com o produtor, o diretor, se apresentando no público, recebendo premiações. Aqui novamente, realizando entrevistas. Aqui está o time, o grupo do filme, o chat, com o público participando também. Lá na Índia tem muito isso. Esses programas de auditório e programas em que o público também participa online, fazendo perguntas, comentários, etc. Obrigada, Anu. E... Eu não estou esperando, não estou esperando, não estou esperando. Sharvanandgaru, estamos esperando para ouvir de você. E o trailer, Chusem, Adhiripo, Indi. Então, um ótimo come-back. Eu não vou esperar esse turno, então, Sharvanandgaru, nós pedimos para você falar. Eu vou levar para você. Você não tem muitas perguntas? Eu vou ficar muito tempo. Então, obrigado Anil Sunkaragaru. Eu também tenho a ver quantos filmes que você fez. Você fez um grande arreio de você, então, Ajay Bupati também foi grande. Você fez um grande arreio de você. Por isso, você tem um grande arreio. Você tem um grande arreio. Você tem um grande arreio, como você tem um grande arreio. Você tem um grande arreio. e ficamos por aqui por hoje eu espero que vocês curtam aí se inscrevam no canal para ver mais conteúdo sobre cinema indiano temos muitos vídeos sobre atores e atrizes indianos aqui desenha de filmes de séries indianas e espero vocês no próximo vídeo Namastê bye bye